Parou o jogo, parou tudo, aí todo mundo começou, eu preferia fazer três, quatro, cinco gols antes do que ter que bater, mas Deus sempre me ajudou, sempre me apoiou e mais uma vez ele me apoiou. Era 19 de novembro de 1969, o dia que Pelé registrou um dos grandes feitos de sua gloriosa trajetória nos campos. A responsabilidade de quando eu tive o primeiro filho, né, foi assim, me deu tanta preocupação, tanta emoção do que nessas vésperas aí do milhão do gol. Aconteceu, Pelé, e foi histórico. Pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode crescer da criança. E o local daquele gol tão especial não poderia ter sido o mais adequado, no Maracanã, onde o rei do futebol fez sua estreia pela seleção em 7 de julho de 1957, vestiu amarelo contra a Argentina e também marcou o primeiro gol. Pelé jamais se esqueceu de como chegou aos momentos de glória. Isso aqui é camisa da seleção brasileira, né, pro mais jovem. Mas se não tivesse essa aqui, ó, essa aqui, Santos Futebol Clube, não sei se eu teria condições ou oportunidade de jogar com essa camisa. Pelé foi o maior de todos os tempos e merece ser lembrado assim, como nosso eterno rei do futebol. Será que daqui a 15 anos alguém vai bater o recorde de mais de mil gols? Será? Não sei, eu vou entregar pra Deus isso, né, deixa a gente ver. Eu quero que lembrem sempre do lado bom do Pelé. Isso que é importante. Pelé, o mundo aos seus pés. 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 Tchau.